Palestina, sabe que não gosto, que me incomodem quando estou aqui. Eu sei, eu sei, mas é que estou preocupada com você. Nesta casa eu ocupo apenas um cargo, mas pra mim é muito mais do que um emprego. Sim. Tem sido muito dedicada. Tenho muita afeição por seu filho. E por você também. Mas a verdade é que, de uns dias pra cá, está tão diferente, Rafael. Se eu pudesse explicar, Cristina. Diga. Diga o que for, eu sou toda ouvidos. Também não há o que esconder. Vera, minha irmã, já sabe, Eduardo também. Cristina. Acha. Acha que Luna pode ter voltado? O quê? Aquela menina, a Serena. A empregada? Sim, sim. Às vezes eu olho para ela e vejo o rosto da Luna. O mesmo brilho no olhar que a Luna tinha. É algo que eu não sei como explicar. Agora eu entendo. Você está interessado por essa... essa empregada? Não importa que ela seja uma empregada. É claro que importa. Ela veio de outro mundo, do mato. Sabe nem como segurar um garfo. Acha mesmo que poderia ser a Luna. Que era uma bailarina. Fina, delicada. São coisas exteriores, Cristina. Ela fala em língua indígena. Rafael, anda com os pés no chão. Mas eu sinto que pode ser a mesma alma. E a sua avó também sente? Sente, sim. Você não lembra no jantar? Dona... Dona Adelaide achou que era Luna entrando na estufa. Ué. E a dedicação que ela tem por Felipe? Por acaso não é uma dedicação de mãe? E se ela for uma caçadote? Cristina, você mesma acabou de dizer que era uma pessoa simples. Sim, simples. Mas talvez artilosa. E se ela for mesmo a minha alma gêmea que voltou? Rafael. Meu Deus, você está se afogando. Mas eu estendo a minha mão. Você pode estar caindo nas trevas da loucura de onde nunca mais considerar sair. Mas eu vou lhe ajudar. Vamos sair daqui. Esse ambiente, essa atmosfera, onde o perfume da Luna ainda existe, mexem demais com você. Venha. E dela. Vamos. Deve ser afastado daquele ateliê. Nunca. Rafael, não vê que está perdendo o senso. Acha mesmo que essa menina pode ser o seu amor que voltou? Rafael, a vida é um rio. E um rio é sempre um rio. Mas a água que passa nele nunca é a mesma. Porque o rio segue o seu caminho. A sua. E a minha vida também tem o seu caminho. E se for possível? E se realmente existir uma alma gêmea, você acha que não seria capaz de ela atravessar o tempo? A barreira da vida? Rafael, permita ser seu lastro, seu brumo. Não se deixe enganar por sentimentos. Eu estou aqui, Rafael. Guardei cada luar, cada verso encoberto nas notas da canção. Pra quê? Se um vazio me esperava, eu não percebi. Devolve meus dias, minha alegria. Diz nos meus olhos verdades ruins. Consegui. Ele me beijou. Agora eu vou tirar quem está no meu caminho. a Olívia e essa empregadinha. A Olívia e essa empregadinha.